Oi, boa tarde gente, oi, tudo bem? Queria agradecer bastante a curiosidade e a presença de vocês aqui. Eu sou o Joy, Joy Vale, sou o presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, sou deputado lá, e a gente veio nessa interação buscando mostrar um pouco pra vocês de que tipo de política e se é possível fazer algum tipo de boa política mesmo nesse país da desesperança que nós vivemos hoje. E o que nós entendemos é que, eu tenho que pular pra lá, o que nós vimos é que temos que fazer uma ponte, temos que recuperar uma ponte de credibilidade com as pessoas. E ano passado, quando tivemos a oportunidade de poder, entendendo o que é a campus, trazer e ter uma campus de Brasília, nós achamos que aquele momento, e esse ambiente, essa energia era a oportunidade de podermos resgatar ou construir uma nova ponte de credibilidade com as pessoas. Entendendo que o modelo de democracia representativa que a gente vive hoje se esgarçou, não tem mais jeito, as pessoas não querem mais, e que nós temos que achar um novo modelo. E esse novo modelo vem através da inovação da tecnologia. E a partir disso, fizemos na campus passada, depois de criarmos o nosso laboratório de inovação, uma participação, uns 24 horas, o tempo inteiro, 24 horas no ar aqui na campus, fizemos várias interações e a partir daquela fotografia que tiramos, da interação com as pessoas, fazendo a pergunta, como nós podemos nos aproximar da população ou aproximar as pessoas da política a partir da tecnologia? Essa era a lógica. E nós, então, trabalhamos e ajustamos todo o nosso trabalho interno da Câmara Legislativa. Esse é o nosso laboratório de inovação, que é um espaço da Câmara que foi criado a partir da experiência da Câmara Federal, do Lab Hacker. Por isso se chama Lab Inova com a Câmara, que é um laboratório hacker de inovação. A ideia é hackear mesmo todo o processo legislativo para que a gente consiga, a partir disso, criar novas soluções, já que as soluções que nós conhecemos, elas não atraem ninguém. E fica mais do mesmo, o mesmo que a gente tenha um monte de discurso dizendo precisa fazer diferente, eu vou fazer diferente. E agora, esse ano, eu acho que é o ano da maturidade de nossa participação aqui, infelizmente é um ano político, de eleições, onde as pessoas confundem que tudo que você faz agora é campanha. Mas nós estamos aqui buscando novamente esse resgate, essa conversa, essa participação, essa energia de vocês, para que a gente possa alavancar, avançar com aquilo que nós estamos fazendo, a partir do Lab Inova, que é um laboratório que está super legal, com a interação com as pessoas. Nós já interagimos com mais de 10 mil jovens e outras instituições, que estão criando seus laboratórios de inovação, entendendo que o modelo de política e o modelo de gestão pública que nós vivemos está ultrapassado, passou. E que as pessoas não conseguem ainda virar essa página. Então, nós temos experiências acontecendo, porque é assim que funciona, ao mesmo tempo, em muitos lugares diferentes, e que hoje, a partir dessa lógica de internet, a gente consegue ligar, fazer rede. Então, a lógica dos laboratórios de inovação, que estão acontecendo nas instituições, é, de rede, para que a gente possa apertar um botão de um mundo colaborativo, que se estabelece a partir das conexões de rede. E, nós então temos essa interação aqui, eu quero convidar vocês que são de Brasília, que quiserem, e alguém que vai de Brasília também, para ir lá na Câmara, interagir com o nosso laboratório, ele está aqui na área U, interaja com a gente, os nossos estagiários, as nossas pessoas. Eu vou estar lá o tempo inteiro, eu não sei, hoje à tarde, porque eu ainda tenho uma sessão na Câmara, mas a partir de amanhã, até domingo, nós estaremos aqui, trocando experiências, e trazendo para vocês as experiências que nós estamos atualmente fazendo, para fazer e ligar essa ponte. E elas, entre elas, está aqui, o E-Democracia, que está em uso, né, lá na Câmara, é um portal de interação completa, que vem a partir da Câmara Federal do Senado, a Câmara do Distrito Federal é a primeira do Brasil, mas a ideia é que a gente coloque em todos os legislativos do Brasil, em todos, sem exceção. Esse foi o primeiro passo a partir da plataforma do Interleges, uma plataforma muito poderosa, que permite todos, todos, participarem das leis, das decisões, das audiências, a partir de modelos remotos. Certo? Então, hoje nós temos duas ferramentas super interessantes, uma é o Interleges, que permite o cidadão participar da confecção da lei. A gente faculta o deputado ou o relator daquela matéria a subir para essa plataforma o projeto e as pessoas, então, têm um prazo de, na interação, fazer as suas sugestões que são avaliadas, tratadas na plataforma, avaliadas, e essa interação resulta numa mudança ou não da lei. As leis de executivo, todas, automaticamente, nós estamos subindo para a plataforma. Certo? Então, veja que tem o prazo, né? Aqui foram quatro propostas, aqui oito, 17 propostas, a Instituição Política Institutal, Segurança Hídrica e Gestão das Águas e das Outras Providências. É um projeto de lei, é um projeto de lei de 2018, 1925. Ele está lá, é só clicar lá, você vai entrar, vai ler o projeto e vai mandar as mensagens. Nós tivemos aqui, ó, 17 interações que foram trabalhadas, então, vão ser as que realmente podem ser incluídas e serão incluídas no texto da lei. Tá certo? Então, essas são todas as leis que estão lá. Nós estamos aqui conectados, tá? Nós estamos no portal da democracia, aqui na Câmara Legislativa. Então, quem quiser entrar, entra e já interage agora. Ele está em pleno funcionamento. Tá certo? E a outra coisa é que nós podemos também interagir nas audiências públicas. Fazer a interação online em tempo real e fazer a sua pergunta para o deputado que está tratando daquele assunto. Então, vai ter agora, por exemplo, uma questão extremamente importante para a Brasília, que é a lei de uso e ocupação do solo, que muda a vida de todo mundo, né? De todo mundo da cidade. Ela já teve o primeiro momento, nós vamos ter agora as audiências públicas e essas audiências públicas estarão prontas e preparadas para vocês interagirem e perguntarem em tempo real para os deputados, interagindo com aquele momento para que a gente possa ajudar também aquilo que afeta a gente no nosso ponto, no nosso lugar. Nós temos várias, várias aqui, né? Esse aqui foi o segundo Congresso do Direito Eleitoral, foi na semana passada, um momento extremamente delicado e importante. nós fizemos um Congresso com a presença da ministra Carmen Lúcia, de vários especialistas nessa área, por causa dessa dinâmica da política eleitoral, foi todo ao vivo, com interação online. Nós tínhamos lá 200, 300 pessoas participando presencialmente, 1.000, 1.200 participando conosco a partir dessa plataforma, desse modelo, tá certo? Além de estar com o E-Democracia, que é um modelo que vai para o Brasil inteiro, e isso muda a relação, muda muito a relação, porque vai permitir muito mais diversidade com a participação das pessoas em todas as legislativas do Brasil, que é fundamental. A democracia se exerce no consenso, parte do consenso, pelo diálogo, busca consenso. Quanto mais cabeças, quanto mais interação eu puder ter, melhor, mais otimizado, mais certa a lei será. Então, isso permite, é uma ferramenta que permite um aperfeiçoamento das leis, uma interação de todos, ok? E também, a partir de todo esse trabalho, nós lançamos, que é um pedido de todos, né? De todas as ONGs, de todos os controllers, de todo o processo, ao nosso portal de dados abertos, que hoje está em pleno funcionamento na Câmara, acessível a todos. A gente pede ajuda, acesse, trabalhe em aplicativos, vamos trabalhar para que a gente possa avançar nisso, né? Temos bons exemplos acontecendo no Brasil, como o nosso Serenata de Amor, que está interagindo com os deputados federais, e a gente quer trazer para cá, estamos achando um jeito, né? Para trazer para cá esse processo, essa startup, que a gente consiga colocar mais transparência, porque, na nossa compreensão, quanto mais transparente, quanto mais interação, mais relação de pertencimento, e aí vem a melhoria da democracia, tá certo? Mas, para falar um pouco de dados abertos, eu queria chamar o nosso Wagner, que vai falar um pouquinho sobre todo esse trabalho que a gente está fazendo. Fico aqui à disposição de vocês para a gente poder debater. Obrigado, gente. Um abraço. Boa tarde a todos. Então, como um dos produtos, um dos primeiros produtos dessa melhor interação da Câmara com a sociedade, foi criado o Portal Dados Abertos. essencialmente, as informações que estão nele hoje, já existiam há alguns anos no Portal Normal, mas não eram de maneira possível de ser tratada via sistema, eram para humanos consumirem. Então, com base nisso, foi lançado, dia 17 de abril, oficialmente, o Portal. E o que é importante nesse Portal é falar sobre ele. Primeiro, a primeira fase dele... Tá, desculpa. Então, o que é importante? A felação, dia 17 de abril, a primeira fase do Portal, ele tem essa cara inicial e, com o primeiro, quatro conjuntos de idade, com as leis orçamentárias anuais, os créditos adicionais, todas as proposições e as verbas denizadoras. Bom, da lei orçamentária, o que é que a gente apresenta? São informações, desde 2009, que a gente tem sistema com todas as informações. Para quem não conhece, para quem nunca viu uma lei orçamentária, ela tem um anete bastante grande, com detalhamento de todas as despesas possíveis a serem realizadas pelo governo, pelo executivo, inclusive pela Câmara, no ano seguinte. Então, é bastante extenso como a esfera, função, subfunção, programação, subtítulo, e por aí vai, as informações e o valor. Chega na Câmara e o processo legislativo permite que se apresentem diversas emendas. Essas emendas são analisadas dentro do nosso processo legislativo e isso gera uma consolidação da proposta numa redação final. Então, o que a gente apresenta, o que a gente oferece à sociedade com as informações desde 2009, são três arquivos para o exercício. Contendo a mensagem inicial do executivo, o conjunto das emendas, sejam elas acatadas ou não dentro do nosso processo, e a consolidação final. Então, permite que vocês rastreiem como essa informação fluiu desde a proposta inicial até a ser consolidada. o formato e a atualização é diária. Diária, claro, a atualização só faz sentido enquanto o processo está transcorrendo. Então, dia 15 de setembro, a gente deve receber a mensagem da LOA para o próximo exercício. Existe o rito interno de parecer preliminar para depois entrar em fase de discussão e emendas parlamentares, relatoria parcial e relatoria geral. Enquanto estiver movimentando essa LOA, essas informações vão ser atualizadas. Então, vocês podem acompanhar para e passo o processo legislativo. Qual elas são as credências racionais? É muito similar à LOA, com a diferença que a gente não tem um instantâneo no orçamento da execução sanitária no início e não tem um instantâneo afinal, porque é um processo bastante dinâmico. A cada nota de empenho, a cada que é quitada ou aberta, a informação muda. Então, a gente não tem como tirar uma foto. Mas tem, e isso a longo do ano, a cada crédito adicional que chega à casa e que começa a tramitar, a gente passa a atualizar essas informações. Então, vocês podem também acompanhar. As proposições. Todas as informações desde que a casa foi aberta em 1991 estão disponíveis. Então, tem todas as indicações, projetos de leis, decres legislativos, moções, requerimentos e por aí vai. Então, vocês podem consolidar todas as informações e podem coletar. Como o volume era expressivo e isso poderia gerar alguma dificuldade no trato, a gente se separou ou por tipo de proposição. Então, se vocês quiserem todos os decretos legislativos, vocês vão conseguir de uma vez. Ou, se vocês quiserem todas as proposições de um determinado ano, por exemplo, 2015, vocês conseguem a última vez. Se vocês quiserem todas as proposições tratadas a casa desde 1991, ou pegam todos os anos ou pegam todos os indicadores aí, a dos cintos neguês. Novamente, o Jason e novamente a atualização diária fica mais eficaz possível. tem também verbas organizatórias, que aí mais bem uma demanda da sociedade, um processo que foi discutido, o deputado pode até falar, se sentia à vontade, de discussão se permanecer ou não nisso. Mas, de qualquer forma, existe, existe suporte, existe um interesse, uma curiosidade sobre essas informações. Diferente dos outros bancos, ele não é InJS, ele é de ser o CSV. Por quê? Porque não existe um sistema de suporte a essas informações que traz. Então, a equipe do LabNova fez um trabalho pergulho de coleta, processamento, validação, limpeza desses dados e conseguiu disponibilizar desde os dados desde 2013 e existe um esforço deles de, periodicamente, e de, mensalmente, atualizar essas informações. Então, novamente, vocês podem saber o gasto ou para lamentar com combustíveis, com consultoria ou o que mais que a vermelha de setor oferecer. Bom, esses quatro são os quatro convulsos que fazem parte da primeira fase. O importante que eu entendo dessa apresentação nesse momento para esse tipo de evento é o que a gente propõe, que a gente espera como sendo uma segunda fase. Porque, quando a gente vai demanda, precisamos dos dados abertos, precisamos do portal, precisamos publicar isso, quais dados que vamos colocar? Aqueles que nós entendemos serem importantes para a sociedade nos formam um formato que nós entendemos que seja útil, que seja prático. E se nós tivermos entendimento errado? Ah, nós não temos essa experiência. Nós somos analistas e temos, como muitos aqui são, mas não temos essa experiência de hacker de possuir essas informações. para evitar isso e para evitar esforço desnecessário ou pouco efetivo, a gente precisou uma segunda fase que a gente deve consolidar até novembro. O que é? Nós esperamos fazer dois levantamentos. Um, internamente, perguntando às diversas unidades, provavelmente a média e alta administração, quais informações que eles entendem que pode ser de alguma forma interessante para a sociedade? E qual dificuldade de tornar esse dado, migrar esse dado com o portal dados abertos? Existe um sistema, essa informação está consolidada, está garantida, tem um responsável para manter isso? São perguntas que a gente vai fazer internamente. Além disso, e aqui onde vocês entram, é o segundo levantamento, é perguntar à sociedade dizendo quais informações nossas vocês têm interesse, que tipo de uso vocês querem fazer e quais formatos vocês esperam? Porque, de repente, até o formato está errado. Uma vez, vocês dizendo isso, ah, nós gostaríamos de ter acesso a determinada informação e gostaríamos de fazer determinado uso. A gente vai consolidar tanto a demanda, quanto a possibilidade de oferta, quanto o esforço, e apresentar à mesa diretora para que ela possa priorizar. Há garantia, eu posso garantir a vocês que essas informações que foram solicitadas vão ser em três meses organizadas? Óbvio que não. Porque, do mesmo jeito que existe demanda de informática para esse portal, existem diversas outras demandas áreas internas, áreas externas. Mas, quanto mais útil, quanto mais pertinente, quanto mais relevante for essa necessidade, vai ser mais forte essa negociação junto à direção da casa. Bom, os contatos que já estão no nosso portal, que está no plano de dados abertos, tem o geral da casa, o telefone do LabNova, a ouvidoria, que é o repositório principal das informações, a área de informática. Eu vou ficar até mesmo que eu invito, eu não tenho esse desespero de anotar. E, a menos que vocês tenham perguntas, muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Eu sou o Luiz, eu sou estudante em ciência de dados, e estou fazendo um projeto sobre os gastos públicos que envolvem os patrimonializadores. E uma das dificuldades que nós estamos tendo é quanto a dados públicos, vazios. Como a equipe do LabNova trata esses dados e também como é feita a digitalização ou leitura da nota fiscal concorrente que o deputado eventualmente entrega com o auxiliar dele. Qual é exatamente qual a informação que você está com dificuldade daí? No campo do verbo indenizatório. Os núvolos vão com os vazios. Eu gostaria de saber como é tratado pela equipe da LabNova, como eles inserem esses dados dentro dos arquivos. não sei se eu acolher. Acho que a Larissa pode formar melhor. Então, a gente como o Padre falou não tem nenhum sistema ainda na casa que alimente o portal da desaberta do que diz respeito a verbo indenizatório. Então, o ano passado na campus as pessoas pediram muito que essa informação fosse disponibilizada que ela é muito importante para a sociedade. Então, foi o nosso movimento de olhar para aquilo porque as informações todas e verbo indenizatório na verdade já estão no portal. Elas estão todas lá. Só que elas têm um rito interno até ser divulgado que vai desde a solicitação de reembolso que é feito diretamente por cada gabinete passa por um comitê da verbo indenizatória que foi criado na casa com servidores de várias áreas que vão analisar se estão de acordo com a regulamentação se é possível ou não ressarcir aquela determinada despesa. Depois que sim, ok? Isso é feito mensalmente. Cada gabinete mensalmente os gabinetes que utilizam os gabinetes que utilizam a verbo indenizatória enviam para esse comitê uma lista que é publicada no portal depois com todas as despesas e em anexo as cópias das notas fiscais. E aí, depois que é aprovado por esse comitê que está de acordo com a resolução que aprova aquele tipo de... a indenização daquele tipo de verba é mandado para o setor que vai fazer o ressarcimento na conta indicada pelo deputado que é uma conta do próprio deputado. O que a gente encontrou então quando nós fomos transformando que iria disponibilizar isso como dado aberto? Porque aqui nós temos a informação ela é transparente porque ela está no portal todas desde 2012 mas ela não está no formato aberto. Então a gente pegou uma a uma desde 2012 até dezembro de 2017 a gente vai olhar cada pdf desse e a gente digitou essas informações. Então a gente digitou dá pra ver será que dá pra acessar? A gente digitou o nome do deputado quer dizer isso aí a gente fez uma máscara o nome do deputado o CPF a despesa a empresa o CNPJ a data de realização da despesa e o valor. Esses campos que a gente digitou pra isso a gente teve que olhar essa lista inicial que tem no pdf solicitando o ressarcimento e nota por nota que é a imagem a foto na nota que o deputado envia para esse 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 fluxo aí pra até ele ter o ressarcimento da despesa. Então os campos vagos que a gente tem os campos vazios que a gente tem até por uma orientação os dados são as das datas a única coisa que a gente deixou em branco são as datas porque o que nos foi dito é que uma máquina que vai fazer uma análise desse dado se a gente colocar por exemplo data ilegível não apresentada não identificada alguma coisa assim o sistema pode dar uma travada e vai dificultar que um trabalho como o seu imagino que siga a leitura automática daquele 2016 então a gente foi isso a gente foi o único campo em branco que a gente deixou fortes e a nota fiscal ela não está aqui a nota fiscal está no portal a nossa fonte para fazer esse trabalho foi o portal da câmara todas as notas fiscais que estão aqui listadas todas estão no portal a nossa fonte é o portal então se tiver alguma dúvida alguma questão não essa aqui está talvez despertou sua curiosidade por algum aspecto se você for lá no portal da câmara legislativa no campo de transparência verbo indenizatório ano tal deputado tal mês tal vota vai tal todos porque a nossa fonte é o portal a gente não e todas essas informações foram prestadas por cada gabinete parlamentar essa é a nossa origem e assim que eles que chegam no portal de alguma forma vocês fazem alguma análise das contínuas desses dados coletáveis não a gente está disponibilizando esses dados para a sociedade utilizada de forma que internamente internamente eu digo na realidade antes das dados chegarem aqui tem um comitê com cinco servidores de carreira que analisam tudo o que o deputado entregou para ser indenizado e tem os limites regimentalmente nós tentamos acabar com a indenizatória vocês viram ainda era um projeto de lei proposto pela mesa não foi aceito mas diminuiu 40% da verma se o pessoal foi diminuindo 40% agora tem todo um rito que se processa para se chegar nisso para se chegar na indenização que é uma verma indenizadora então faz o gasto e depois pede a indenização à câmara que avalia dentro das normas dos critérios que estão postos no diário da câmara e essa comissão de cinco servidores da casa de carreira atestam esses valores dizendo pode indenizar que está dentro das normas o que nós queríamos porque quando chega uma nota fiscal de um posto de gasolina está a nota fiscal lá você fala não, mas pode ser falso mas aí é crime por isso nós fizemos o seguinte ela é fotografada ela é digitalizada ela vai no pdf está à sua disposição está à disposição de toda a população desde 2012 não, mas eu quero interagir eu quero saber se essa nota fiscal existe um posto de gasolina aí está o dado aí você tem o CNPJ você pode baixar você pode pesquisar em outros lugares facilita os robôs fazendo coisas com a parte então a ideia é que a gente consiga nesse processo agora que é uma transição que nós fizemos para ter um portal de dados abertos é que você consiga garimpar todas as informações que forem necessárias com todas as dúvidas que você tiver para atestar se isso é verdadeiro é verdadeiro um modelo de transparência ativo que a gente espera que as pessoas entendam nesse momento o ideal qual é o ideal? no meu entendimento eu estou dando uma questão de uma opinião minha desse momento a sociedade não pode analisar esse processo aqui mas isso é um colegiado são 24 representantes que foram eleitos eu coloquei isso para votação esses 24 representantes não toparam mas toparam diminuir em 40% o valor total que estava que era de 25 mil reais dividido em várias coisas e passou para 15 mil reais mês todos vocês já viram isso acontecer já viram ah o deputado gastou gasolina que dava para dar duas voltas na luta isso o tempo inteiro isso foi diminuído para chegar em poder eu por exemplo não uso a vermelha exatória não uso desde o começo do mandato mas foi feito de uma forma que seja minimamente justificável e que tenham critérios muito claros e transparentes e para além dos critérios que passam na cama que estão descritos para além do portal onde você encontra todas as despesas com as respectivas notas fiscais em pdf aí veio esse formato de dados que você pode ir lá buscar comparar automaticamente sem precisar porque de qualquer forma esse CNPJ está na nota fiscal que está fotografado em pdf lá está digitalizado em pdf lá tá certo você poderia ir lá buscar aquele dado botar no buscador seu e ver se esse agora você permite isso automaticamente porque os dados estão todos 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 ali à disposição formam essa foi a ideia de trabalhar no sítio infelizmente ainda não se tem um sistema onde se coloca lá está lá à disposição e as pessoas vão digitando as avanças anelizatórias e isso é colocado automaticamente aqui passa-se por um comitê de pessoa comitê de pessoas que vão e avaliam todos os gastos que estão dentro dos limites que foram o critério criado por ato da mesa e pelas leis pelos projetos de resolução e todos os regimentos que estão lá escritos na Câmara tá certo ok Oi, boa tarde eu sou a Paula minha pergunta ela é mais sobre a estratégia da CRTF em relação ao e-democracia porque assim eu tenho quando eu vi lá os dados eu ainda achei muito baixo esse número quatro perguntas três participações e eu imagino que a Câmara tenha tido um grande trabalho para fazer isso possível então eu queria saber assim como que tem sido a divulgação disso com a população porque eu imagino que 99,9% da população ainda nem saiba que isso existe eu mesma visitei a Câmara mês passado fiz a visita guiada foi muito bem atendida lá mas assim não tinha conhecimento disso queria saber como que tem sido a divulgação desses serviços bom lógico comunicação é um problema em todas as instituições do mundo nós temos divulgado internamente para os deputados porque eles também precisam colocar à disposição estamos com um material pronto que acabou de ser distribuído acho que vocês receberam aqui peço muita ajuda para vocês para divulgarem nos ajudarem a divulgar isso há uma estratégia na comunicação para fazer isso nós já fizemos alguns espaços de colocar em blocos etc etc para que as pessoas possam mas é um processo nós não estamos nem acostumados a participar nós vamos votar porque é obrigado e depois até logo e é tudo muito ruim então nós estamos no processo aquilo que eu coloquei de ter vindo o primeiro momento para cá e estar a segunda vez e ter agido com as pessoas e tentando construir pontes de credibilidade a partir do momento porque as pessoas estão muito descrentes é uma crise de credibilidade que ninguém acredita mais em nada ainda mais em político e na política porque nós estamos vendo aí mas a gente está mostrando que tem uma política boa tem gente que está a fim de fazer todos os problemas do mundo se diz quem está na política mal intencionado tudo aguenta pelo dinheiro sujo que põe o curso mas quem está bem intencionado é tudo é difícil mesmo ah já vem falar não é isso mesmo não é verdade mas essas construções que vão acontecendo e as pessoas poderem participar construir conosco nós fizemos uma diretriz interna de levar o máximo de pessoas possíveis para a Câmara no ano passado nós conseguimos levar 60 mil cidadãos lá dentro um programa chamado Câmara Convida que são várias coisas que a gente tem feito nós fizemos também uma paródia que as pessoas não acreditavam que era possível de levar a Câmara para perto das pessoas através do Câmara em movimento mas nós não vamos lá só fazer um comício mas vamos antes interagirmos com metodologia com planejamento e portanto se tem metodologia se tem planejamento se tem orçamento tem resultado tem indicador para poder você comprovar se tem indicador tem que estar aqui para a população toda ter acesso então eu peço de verdade para vocês a gente faz um esforço enorme para que as pessoas voltem a acreditar a missão da nossa gestão na casa que acaba em dezembro desse ano é ressignificar ressignificar esse problema tinha outro isso que é bom boa tarde meu nome é Beatriz eu sou estudante de ciência política aqui da UNB e eu utilizo algumas dessas ferramentas de transparência até por conta da faculdade e eu por exemplo de humanas a gente já sente um pouco de dificuldade no tratamento dessas informações e uma das áreas que eu mais gosto de estudar é a parte de controle social então também tem essa preocupação da questão de que eu mesma tenho dificuldade de entender aquelas informações que dirá um cidadão comum e eu queria saber a princípio quais são os desafios que vocês já já entendem que vão aparecer ali na segunda fase do projeto o que vocês já entendem que vai não a gente está sentindo que provavelmente as pessoas estão querendo esse tipo de informação do Lab9 o que eles já preveem que vai aparecer ok bom a primeira coisa que a gente está sentindo que muita dificuldade não sei se eu posso chamar assim mas é de pré-conceito isso aí compreste já se trata já se sai dessa possibilidade do texto então eu não vou interagir a segunda coisa é continuidade porque o soluço mandatário que eu chamo na câmara são dois anos porque muda a presidência dois anos mas agora soluça de novo e daqui em janeiro começa tudo de novo e aí os servidores de carreira tem inclusive uma dificuldade mas a gente quer ancorar isso no grupo que é servidor de carreira através de projetos de resolução da casa que é uma outra dificuldade que nós temos de ser uma casa colegiada segunda a terceira é efetivamente a participação das pessoas então bom programa de comunicação o Labnova recebendo gente o tempo inteiro de várias instituições como sendo um espaço extremamente democrático e aberto completamente aberto então as pessoas estão indo lá fazer reuniões a caixa econômica que está utilizando café com política e etc então está sempre lá conversando discutindo debatendo porque eu tenho uma dificuldade também interna dos próprios deputados porque é uma casa extremamente competitiva e nós estamos querendo fazer uma transição para transformar uma casa colaborativa entendendo todas as contradições agora é um processo é um processo que a gente está avançando eu falo que assim avançamos um centímetro em um mês já acabou não podemos retroceder então como é que eu faço essa blindagem para não retrocesso essa é a lógica que você para vocês esses gargalos dessas dificuldades que é o real é o claro mas uma das coisas que a gente está aqui é justamente para isso para essa interação porque a gente acredita claramente que essa é a fronteira onde nós vamos encontrar as inovações para a gente resgatar o modelo da tabula que nós vivenciamos que nós não retrocedamos para qualquer tipo de autoritarismo tá certo então eu quero agradecer que a gente tem a ouvidoria fala é um direito a câmara na ouvidoria por exemplo tem um trabalho sendo feito de atender muito bem as pessoas a questão do nosso parlamento jovem a questão do conhecimento de 10 mil estudantes que estiveram na câmara no ano passado a gente busca realmente atender todos os deputados fazendo esse trabalho não esforço de nada entendendo assim que isso descreve mas é que lá é muito importante para a nossa nossa território porque todas as leis passam por lá as leis que afetam e afeta de todos nós as pessoas muitas vezes não querem saber não assim saibam queiram saber vão atrás melhorem o portal interagem faça trabalho mesmo você tem uma ideia os indicadores que nós temos hoje é resultado de uma tese de mestrado de um dos nossos servidores os indicadores que nós implantamos é um servidor de carreira que fez uma tese de mestrado estatística da UNB e implementou os indicadores porque nós não temos via de regra indicadores legislativos a lei é boa o que é que indica que ela é boa tem um indicador de qualidade tem um indicador de quantitativo então nós estamos implementando isso para termos números claros custa 400 milhões no legislativo o nosso aqui custa 524 orçamentariamente e 405 o que nós gastamos no ano passado é muito dinheiro mas e tem resultado? tem ou não tem? a lei que votou é ou não é resultado? então nós temos leis super interessantes uma lei nossa que tem um banco de alimentos atendendo a 50 mil famílias que não tinham acesso a um alimento de boa qualidade sem verduras frutas limões etc que hoje tem tem valor isso? dá para valorar? não tem nenhum mecanismo sendo feito nossos estudantes não tem aí tem alguns pesquisadores especialmente na universidade de Brasília desenvolveram que desenvolveram mecanismos de mensuração de uma qualidade legislativa tá certo? então eu quero assim agradecer muito a oportunidade e podemos estar interagindo no sentido mas assim vai para cima é tão jovem o nosso portal de dados abertos o tempo que foi nós temos uma equipe todo mundo aqui interagindo com a parte de fazer de servidores de carreira na casa eles vão ficar eu vou sair mas eles vão ficar então essa coisa vai ir e vai avançar última pergunta aqui tá deputado? ok meu nome é Fernando teve um arco civil da internet e eu participei de uma ajudei algumas pessoas dar algumas opiniões que foi uma iniciativa da população o arco civil na verdade foi uma iniciativa da população que deu andamento ao projeto e quando chegou lá teve algumas alterações e um dos pontos que a telefonia interviu foi que a internet que os dados das operadoras tinham uma limitação não sei o que eu achei ruim quando a gente deu esse projeto que a internet seria um campo livre e as operadoras conseguiam intervir nisso e uma das frustrações que a gente sentiu foi que esse projeto quando foi feita essa alteração foi voltado e ficou por isso mesmo a população que teve todo o trabalho de filtrar a marca civil dar a opinião dela porque na verdade foi composta por ela e muita gente se tinha vamos dizer assim prejudicada frustrada frustrada olha só gente nós vivemos uma democracia representativa onde nós elegemos os nossos representantes que nos representam então são grupos de pessoas grupos organizados que fazem esse processo e partem quando tem coisas muito delicadas para o debate há um debate gigantesco agora mesmo perdemos um aqui na câmara que foi chamado PL do veneno que foi aprovado agora esses dias eu fui super contra eu trabalho na outra área acho que não deveria ter sido aprovada e outro debate diverso agora as leis na democracia a gente parte do licenso a partir do diálogo se busca consenso consenso não é unanimidade não é certo? então a busca do consenso é justamente a vida na coletividade onde nós buscamos atender a maioria logicamente as leis elas não são divinas portanto são multáveis e elas a partir da representação do debate do diálogo a gente consegue resgatar e trabalhar para mudar um sistema complexo difícil com o poder econômico se colocando com a corrupção sendo colocada para todo mundo mas que precisa ser precisa de ter as pessoas debatendo participando fazendo o que você fez porque eu já te agradeço muito de você ter participado de você ter interagido mesmo com a sua frustração tenha certeza absoluta que suas colocações foram ponderadas em algum momento o que a gente precisa voltar a fazer um espaço como esse um espaço de debate discussão e de mudança de criação de cocriação então eu digo para vocês assim que a gente se esforce eu pelo menos tenho esforçado bastante para que a gente possa mostrar que nós precisamos apertar esse botão do mundo colaborativo em gente nós temos que sair por um desse mundo de consumo exagerado competitivo individualizado e isso aqui é uma energia para isso temos que nos entregar mesmo nesses momentos para que a gente possa fazer essa energia fluir eu estou à disposição de vocês aqui na Câmara Legislativa pelo menos até dezembro está certo a Larissa coordena o Labinova lá o Wagner está lá na área de informática toda a nossa área trabalhando aí fortemente com a equipe o João uma série de pessoas na questão do portal de dados abertos eu estou completamente à disposição de vocês vocês têm acesso a hora que vocês quiserem nós temos uma ouvidoria que tem o deputado Chico Leite coordenando que é um deputado muito sério muito legal super afim de fazer essas coisas ele acabou de passar uma lei sobre compliance gerando um debate enorme muito legal na sociedade e eu estou falando que a Câmara tem um lado bom chega perto da gente bom obrigado obrigado